A vida de Evie Prichard é muito diferente da nossa pois ela sofre de prosopagnosia. Prosopagnosia é uma doença que se caracteriza pela incapacidade do cérebro em reconhecer rostos. Quando olhamos para alguém, de forma quase instantânea, o cérebro humano analisa as feições do rosto, como os olhos, nariz, boca e os outros traços importantes. Com isso ele cria uma espécie de código de identificação que depois associa na memória. Sempre que vemos alguém, ele recria este código e procura saber quem está à nossa frente. O sistema de análise de rostos é tão perfeito que nos permite reconhecer rostos desfocados. Evie nasceu com a incapacidade de reconhecer rostos. A forma da doença nela é tão severa que em certa altura ela não se reconheceu num espelho. O problema já a levou a perguntar a um homem se ele era amigo do seu ex-namorado, quando ele era o próprio ex. Também já lhe aconteceu não reconhecer a própria mãe. Para contornar o problema ela usa pequenos trucas, tais como perfumes, voz, postura, penteados e maneirismos mas nem sempre resulta. Ela descreve os rostos, como estando num sonho, bastante vívido na altura, mas que logo depois se desvanece. Este é um transtorno que pode originar as situações perigosas, como beijar um desconhecido, ser assaltado e não reconhecer o ladrão, alguém se fazer passar por parentes. Apesar de não ter cura, ela mantém o otimismo e espera ajudar outros com a mesma condição a enfrentar as adversidades.